O condutor rodoviário não escutou o sinal da locomotiva no instante do acidente, causando a batida, seguida do tombamento do caminhão que estava com o compartimento de cargas vazio. O acidente aconteceu por volta das oito e meia da manhã. A pista de rolamento só foi liberada para o tráfego de veículos pouco depois das dez horas. A ferrovia Tereza Cristina emitiu uma nota afirmando que foram acionados todos os sinais de alerta, sonoros e visuais, da locomotiva. A passagem em nível teria boa visibilidade e a sinalização adequada às normas nacionais, o que torna o acidente, segundo a ferrovia, um ato de imprudência do caminhoneiro. O artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro diz ser infração gravíssima não parar o veículo antes de transpor a linha férrea.